Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Renan do canal CrashPrompt e cara, dessa vez estou aqui com um vídeo de Crash of Clans, beleza? Hoje não vai ter live aqui, vai ter live na Nimo, beleza? A gente vai falar, pra quem não me segue na Nimo, é o mesmo nome do canal, beleza? Só pesquisar lá CrashPrompt, tô fazendo live lá, beleza? Então é isso aí, cara, quero mostrar aqui que eu sou TH10 aqui, cara, eu saio do TH9 full, pra quem não acompanha aí mesmo lives, Eu tava TH9 full já, ou tava só o Rei Bárbaro, já tá nível 30, nível 30 aqui os dois, Rei Bárbaro e a Rainha, e tô no TH10, então a gente vai fazer algumas coisas aqui, velho, fazer algumas coisas que tem muita coisa pra gente fazer, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tá upando o laboratório, né parceiro, o laboratório aqui, já vamos tá upando aqui pra ele, já vamos tá concluindo agora, deixa eu ver, peraí, 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 tem muita coisa, velho. Sério, tem muita coisa aqui nova, velho. Calma aí, cara. Vou botar aqui agora, calma aí. Primeiro a gente vai tá botando isso aqui, tá bem? Ó, uma dica é isso aqui, eu boto sempre agrupado aqui, tá vendo? Bota as coisas novatas que você tem, que você conseguiu agora, vamos botar aqui defesas, como canhão, vamos botar aqui também, defesas, arqueira, torre da arqueira, né cara, torre da arqueira, lógico. Vamos botar aqui também, deixa eu ver as defesas, tá botando a nossa famosa cis besta, cis besta não, cara, torre inferno, ó, cis besta, essa ideia, velho. Torre inferno, vamos botar botando, são duas torres inferno, né, no caso, depois a gente bota a outra. Armadilhas, vou botar nossas armadilhas aqui, e depois a gente vai tá ocupando eles, beleza? A gente vai tá ocupando aí, a gente vai botar aqui também, a nossa bomba, a nossa bomba aqui, vou botar aqui também, o nosso famoso cis besta, né, cis besta, a gente vai botar cis besta também, a gente pode botar aqui, aí, mano, topzera, vamos botar mais coisa aqui, tem muita coisa pra gente botar ainda, velho, peraí, armadilhas, tá botando aqui também, mano, muita coisa, muita coisa, a gente vai tá ocupando aí, tá? Já tá ocupando aí, galera, as construções novatas, depois a gente vai tá ocupando as construções que a gente já tinha, beleza? Eu recomendo vocês fazerem isso quando vocês for ter H novo, e agora a gente vai tá fazendo o que? A gente vai tá enchendo aqui, é, no caso, o ouro, né, cara, vamos encher aqui o ouro, encher tudo, pronto, rapaziada, isso aí, a gente já encheu ali, e vamos tá vindo aqui de novo, botar mais coisas, defesas no caso, a gente pode botar defesas, acho que eu vou botar aqui, não, é, vou botar aqui outro, torre inferno, botar outro torre inferno aqui, pronto, topzera, agora a gente pode botar os muros, né, cara, a gente pode botar os muros ali, pra botar também, ou a gente pode, é, vamos comprar os muros aqui no caso, vamos tá botando os muros aqui, ah, mano, eu não tenho, mano, vem, ah, sabe o que eu vou fazer aqui, cara, eu vou tá concluindo agora, o laboratório, e a gente vai tá botando uma tropa aqui pra, peraí, tô sem, tô sem ouro, velho, tô sem elixir, ô louco, eu tô sem elixir, velho, como assim, mano, eu tô sem elixir agora que eu percebi, meu parceiro, eu tô sem elixir, cara, se não dá pra botar o que, o dragão, hum, cara, a gente pode tá fazendo aqui então, velho, a gente pode tá upando aqui, não, não vou upar aqui, velho, é, velho, a gente tá sem elixir, mano, a gente pode tá cá, não, não, tô, tô em, tô em vídeo, manda salve pro vídeo, manda salve pro vídeo, e tal, cara, a gente pode tá fazendo aqui agora, o seguinte, pode tá, deixa eu ver, deixa eu ver, calma aí, cara, eu tô sem elixir, certo, eu posso tá, é, mano, seria interessante, tá ligado, seria interessante comprar elixir, e aí, cara, salve pro One, tamo junto, seria interessante, mas aqui tem recompensa, ah, aqui tem recompensa, mano, aqui é recompensa, tá ligado, é, ah, mano, tem recompensa, meu parceiro, olha, até esqueci das recompensas, ah, peraí, agora acho que dá pra melhorar alguma coisa aqui, não é possível, velho, dá pra melhorar nada ainda, velho, e se a gente fazer um ataque, será que a gente consegue melhorar? será que a gente consegue melhorar fazendo um ataque? acho que sim, né, família? acho que fazendo um ataque aqui, acho que dá pra melhorar de boa, defesas, ela tá botando um gol de muros aqui, rapidão, mano, é muita coisa, velho, muita coisa, meu parceiro, muito muro pra upar de novo, né, cara? é muito muro, né, velho, vai upar de novo, é, é tenso, né, cara? é tenso, família, mais muro pra gente upar aí, ó, olha quantos muros pra gente upar, você tá louco muito muro, mano, é, é até mais ou menos, né, velho, mais ou menos aí, mas, é muro bastante, tá melhorando esses muros aqui, enquanto tá barato, né, velho, os muros tão muito baratos, esses muros, vamos tá upar neles aqui, velho, vamos tá upar neles aqui, velho, vamos tá upar neles aqui, e aí, vamos lá, upar os muros, nossa, tá começando a ficar cara, hein, família, tá começando a ficar puxado esses muros, eu não quero falar nem nada, família, ó, os muros tão começando a ficar puxado, esses muros tão começando a ficar puxado, meu parceiro, olha o meu ouro acabando, se liga no meu ouro, meu parceiro, ó, upar mais aqui, upar mais, é, agora tá bom, o que a gente já tá fazendo aqui agora? a gente já tá botando nova constituição aqui também, cara, defesa, ela tá jogando aqui, mano, jogando aqui o, uma agulha aqui, velho, pra cá, é, mano, pô, aí sim, show de bola, velho, tá ficando show de bola, beleza, o que a gente vai fazer? fazer um ataque, família, fazer um ataque topzira aí, meu parceiro, aquele ataque insano, beleza, vamos fazer aquele ataque insano aí agora, beleza, pra gente ver se a gente consegue upar pelo menos algumas tropas ali, velho, pelo menos algumas tropas, mano, você tá louco, alguma coisa ali, velho, quero acelerar logo, quero upar logo alguma tropa pra deixar, como, daquele nível, né, velho, já vou estar upando alguma tropa aí, velho, deixa eu procurar uma vila aí que a gente tem que farmar agora, velho, a gente ficou muito tempo no TH9, meu parceiro, e hoje, finalmente, a gente conseguiu chegar no famoso TH10, mano, a gente conseguiu, velho, é louco, demorou bastante, mas a gente conseguiu chegar, velho, demorou muito, é louco, mano, demorou demais, mas, tá aí, mano, TH10, sai TH9 full, e R6 TH10, mano, entendeu? Muitas pessoas antigamente falavam, 1%, 1%, não, velho, aqui a gente upa correto, tá ligado? Pra dar, como posso falar, velho, pra, pra dizer que a gente consegue, velho, se não, mano, pra falar pros nossos inscritos aqui, cara, eu consigo chegar no TH10, aqui, eu consigo deixar tudo maximizado aqui no TH9, e o papo TH10, mano, entendeu? E é isso aí que eu quero ver, cara, eu quero ver meus inscritos assim, tá ligado? Eu quero ver meus inscritos evoluírem, entendeu? Eu quero ver meus inscritos evoluírem, velho. Então, bora lá, cara, procurar uma vilinha aí, ah, essa vila aqui tá top, meu parceiro, essa vila aqui tá, ó, naquele estilo, aquele estilo que eu quero, mano. essa vilinha aqui, mano, essa vila aqui tá muito, sou. é, a gente vai conseguir tirar uma estrela aqui ainda, velho. Se marcar bobeira, vamos conseguir tirar uma estrela, velho. Se marcar bobeira aqui, a gente consegue tirar uma estrela, vamos ver. É, não vai ser, velho. a gente vai conseguir tirar uma estrela mais. Foi um ataque bonito, velho. Foi um ataque bonito aí, conseguiu farmar bastante. Pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Opa. É, não vai ser mais estrela, não. A gente conseguiu farmar 2558, muito top, mano. Top. De eliste negro ele te formou bastante, velho. Eliste negro ele te formou bastante. Foi top, mano. Foi top, parceiro. Top zero. Só vai, né, cara? Só vai, só vai, só vai. Deixa eu ver quantas cháfas faltam aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, falta um pouco pra gente upar aí. Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo, beleza? A gente vai tá terminando o vídeo por aqui, galera. Então é isso, cara. Cara, tem que ter paciência, beleza? Tem que ter paciência aí. Deixa tudo maximizado antes de upar o centro, cara, porque assim você vai tá conseguindo upar as coisas mais rápido, igual aqui, eu botei tudo mais rápido, ligado aqui, ó. Tá coisando quase cinco construções, tá de boa. O que a gente vai fazer aqui? Rapidão, deixa eu fazer só um bagulho aqui, velho. Deixa eu só fazer um bagulho aqui, meu parceiro. Tá melhorando esses muros, dez muros. Tchau. Ah, não tem como, né, velho. Não tem como não, porque tá melhorando, família. Não tem como, porque está melhorando. Então não dá. E tá pra fazer um negócio aqui, velho. Pera aí. Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Opa pro dois. Opa, o gelo pro dois. Acho que não, né, velho. Acho que não vale a pena, não. Vou gastar o quê? Gastar três milhões? Não, velho. Opa, não. Então vai ficando por aqui, família. Beleza? Eu vou tá jogando mais um pouquinho aí. Tentar dar um up na minha vila aí, né, cara, que a minha vila agora tá novata recente do TH10. Espero que você goste do vídeo. E é isso aí, cara. Quem é novo aí no canal, ativa o sininho, se inscreve. E eu muito obrigado por você que compareceu até aqui, velho, beleza? Que compareceu até o final desse vídeo. E, cara, deixa aqui nos comentários qual TH você é, beleza? Se você assistiu até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual TH você é, beleza? E é isso aí, cara. Valeu, fiquem com Deus. Um abraço. E eu tô lá em live na Nimo, beleza? Eu vou tá em live na Nimo às 20 horas, beleza? Horário de Brasília. É isso aí, galera. Valeu, fiquem com Deus. Um abraço e fui!